A 42ª edição do Festival de Gramado foi um sucesso e o TV Break acompanhou tudo de pertinho. O Festival de Gramado surgiu em 1973 aqui nessa aconchegante cidade da Serra Gaúcha. E a cada edição segue como um dos mais importantes do país. Estar presente é uma honra para todos que participam. Eu acho que ele é único. Eu acho que não existe no Brasil um festival tão importante como o Festival de Gramado. E é a cidade mais charmosa do país. Eu acho que isso, além do charme do festival, é o charme da cidade. E esse friozinho é uma delícia. Olha, eu tenho uma relação muito próxima, na verdade, com o Festival de Gramado, porque eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre. E já participo do festival, tive a oportunidade de participar de algumas edições já do festival. Primeira vez no festival, estou adorando, a cidade é linda. Pô, vai ser um prazer assistir aqui, essa festa linda no meio da rua, no meio da cidade, é incrível aqui, né? Gramado, quem entra com o pé direito, segue a vida feliz e realizando seus filmes. Cara, eu acho que Gramado tem um encanto. Eu acho que quando você pensa em Gramado, você pensa em cinema. O Festival de Gramado faz parte da minha vida. Eu vim para cá desde criança. Então, assim, fazia muito tempo que eu não vim. Então, agora, no meu período de férias, eu não podia deixar de vir, porque eu estava com saudade desse festival, estava com saudade da cidade, enfim. Então, faz parte da minha vida. Além de curtir a cidade e os filmes, o público também pode ver de perto seus atores preferidos, que desfilaram pelo tapete vermelho. Eu juro por Deus que eu não estava esperando. Eu não sabia que era assim, é a primeira vez que eu venho. E eu não sabia que tinha essa passarela linda com as pessoas. Nossa, mandando esse carinho, eu estou emocionada. Muito bom. Quem causou tumulto foi o ator Rodrigo Santoro, que enfrentou uma multidão de fãs para receber o troféu Cidade de Gramado. Rodrigo, fala um pouco da emoção de ser homenageado aqui no Festival de Cinema de Gramado, com o troféu Cidade de Gramado. A emoção começou a todo vapor. Não sei se você percebeu nesse nosso tapete vermelho. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta depois de muitos anos. A primeira vez que eu estive aqui em Gramado, eu vim com curta-metragem. Eu estava voltando depois de tanto tempo. E para receber um reconhecimento que é muito importante para mim, eu fico muito feliz. O melhor dos festivais de cinema, você sempre encontra aqui, no Cinemaxe. Eu sou o Matheus Prestes. E eu, Sandra Garcia. Até o próximo TV Break. Bom, eu sou super fã do Cinemaxe. Sempre eu estou lá desafiando, adoro os filmes. E eu espero que o isolado passe lá. Um beijo. Tchau. Cinemaxe. Oi, galera do Cinemaxe. Um beijo. Um beijo para o pessoal do Cinemaxe. Fique de Gramado.